Cara, eu vou te falar, antes do Manual do Cão Ideal, ele começou com Eduque Seu Cão Brincando. Depois virou o Manual do Cão Ideal e hoje vai continuar sendo, mas ele começou como Eduque Seu Cão Brincando. Porque a gente educa e ensina o cachorro a brincar de ter bons comportamentos. E isso fica totalmente gravado na cabeça do cachorro. Quanto mais ele brinca de coisas legais, mais ele faz coisas legais. Isso é uma coisa que eu ensino vocês a fazerem. ... Hã! ... ... ... ... ...